E agora quero convidar nosso parceiro Franzé Mota para fazer uma participação especial com o Grupo Acórdios ao vivo pra vocês. Melhor assim, cada um vai pro seu lado Está desfeito, não tem jeito, o encanto foi quebrado Não tô afim, te amar sem ser amado Eu não aceito no meu peito um amor despedaçado Você não soube entender os meus apelos Apaixonadamente me entreguei em suas mãos Vai ser inútil dizer Que tudo foi sem querer Agora quer meu perdão Joga a culpa no coitado do seu coração Vai ser inútil dizer Tô proibido a você Não vou te dar meu perdão Cristal quebrado não cola jamais Sonhos feridos não curam, não saem Melhor me esquecer Não vou te dar meu perdão, não saem Melhor me esquecer Não vou te dar meu perdão, não saem E aí 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 Obrigado.